Temendo, os homens fogem do silêncio, O frêmito da morte se ouve nele. Pra nunca recordar o fim da pele, Preferem se ouvidar do próprio dentro. Anaquitude, um tribunal que impele, Todo homem a sondar o sentimento, Do tanto que desperdiço o raro tempo, Nos hábitos de pó que a luz repelem. Com tudo que em temores não encara, Não ama, não perdoa, se encarcera, Num putrido porão de treva vara. Já quem busca o silêncio como meta, Se escuta no princípio e vos do nada, Após cumprir sua essência mais secreta. Aperto 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 Amém.